Ok, ok, agora você vai ver... Sofia Abraão, ela quer virar rainha de bateria do carnaval carioca. Isso mesmo. Mas ela tem atributos? Ela comprou, é, você vai ver o quê? Comprou os atributos. Uau! Com quase cinco anos de relacionamento e já morando juntos, Sofia Abraão e Sérgio Malheiros estão sempre grátis. E o TV Fama encontrou o casal na festa de Sofia e Charlotte, ocorrida no Rio de Janeiro. E acreditem, mal começamos a entrevista e Sofia logo já puxou o assunto. Casamento! Ai, olha, já comeu essa foto assim. É bom entrevistar amigo, porque a gente pergunta tudo, eles falam tudo, não é isso? Se você quiser. Ó, tá liberado. Sérgio Malheiros e Sofia... Casamento, mentira. Mentira, daqui a pouco. Ela já pode trabalhar no TV Fama, né? Tá vendo. Não, mas quer que eu responda? Responde, ela já fez a pergunta, responda logo. Ah, amor, a gente já é casado, né? Eu puxei, agora fiquei sem graça. Agora é a hora dela responder. Não, gente... Eu quero saber como é que você vai me pedir em casamento, Sofia. Será? Gente, a gente já mora junto, a gente já é casado, tá tudo certo. Mas vai ter igreja, véu e grenalda, terno... Eu vou dar a resposta que eu dou sempre, que é a real. Eu nunca tive esse sonho adolescente de casamento, mas uma celebração talvez, né, meu amor? A gente tem... Acho que é muito trabalho, né? Fazer festa é muito trabalho. A gente tem medo só de fazer esse negócio, tem que convidar todo mundo. Eles não querem gastar. Inclusive, permultas, mentira. No ar, em Verão 90, como o Diego, Sérgio Malheiros tem arrancado elogios nas redes sociais por sua química com Marina Mosquem, a Larissa. Mas será que Sofia não fica com ciúmes dessa cumplicidade na novela, não? A Marina é muito legal, mesmo assim. Eu acho que a gente já tá habituado, né? Eu conheci o Sérgio, a gente, enfim, tava todo numa novela. Então não tem ciúmes. Não. Sem ciúmes. Zero ciúmes. Agora eu vou pedir pro Fabiano, nosso anagrafista, dar um close aqui nesta moça, que ela já sabe do que eu vou falar, porque tem novidades no corpo de Sofia Abraão, né? Agora ela está, ó, mais... Eu cumpro. Mas a gente sabe das histórias. Botou silicone ali. Você é a primeira pessoa que eu falo sobre isso. Exclusivo TV Fama. O TV Fama, botei, já era um desejo antigo. Eu queria colocar, inclusive, antes do video show, só que a rotina do video show, segunda a sexta, era impossível, né? Colocar. E finalmente realizei. E Sofia abriu o jogo sobre os motivos que a levaram a fazer os implantes. Ah! A apresentadora também comentou como está o seu pós-cirúrgico. Ah, eu... Eu acho que quando eu fiz o Dança dos Famosos, eu emagreci um pouco e eu acho que eu perdi um pouco de peito. Então, desde o Dança, que foi um momento de muito esforço físico, de muito exercício, eu sempre tive peito, então eu queria um pouquinho mais, assim. Você está se sentindo mais mulherão, assim? É. Ah, é gostoso, né? Eu estou aproveitando. Eu amei. Amei o resultado. Ainda não... Eu fiz duas semanas, assim. Eu sei. A gente sabe dessas coisas. Está doendo ainda? Como é que está usando aquele negócio? Eu estou com... Olha, acho que está revelando intimidade. Eu estou com um sutiã, que é necessário, pós-cirúrgico. Mas eu não senti dor. Discreta sobre a quantidade que colocou em cada seio, Sofia Abraão fez outra revelação. A de um dia ser rainha de bateria da mangueira. Tem quanto de cada lado? A gente gosta de saber isso porque depois ela vira uma rainha de bateria. A gente já não pergunta isso, né, Sérgio Malheiro? Pois é, quem sabe um dia, Sofia, qual que é a escola que você ia desfilar, amor? Eu crio essa polêmica? Será? Eu acho que tem que criar. Primeiro, quanto de cada lado? Eu não posso falar quanto de cada lado. Ah, não pode? Por quê? É um segredo. É um segredo. É um segredo. Pessoal, muito íntimo. Muito íntimo, mas eu... Para a mangueira. Meu amigo, me diga uma coisa, está aprovado o novo Visú de Sofia? Muito aprovado, muito aprovado. Aprovadíssimo. Hoje eu vou me... Só vou falar isso, que está muito aprovado. Bom, eu vou pedir para vocês mandarem um beijo para a Nelson e Flávia. A gente quer o beijo do casal também, porque agora tem ela, está com a comissão de frente. Agora está diferente, né? Esse beijo na lateral está... Agora ela só vai fazer foto de lado. Você viu que eu estou ainda, né? Daqui a pouco eu sofro mais disso. Um beijo, Nelson. Um beijo, Flávia. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito obrigada. Um beijo, um beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau.